Nos dias de hoje, sim, é possível você ter uma renda extra aí com o YouTube, tá galera? Então antes de eu fazer esse conteúdo aqui do canal da Adeline Camargo, pra gente ver aí quanto ela está ganhando com o canal dela Comente aqui embaixo da onde você está vendo esse vídeo, deixa o seu like e comente embaixo de qual cidade você está vendo esse vídeo Que a gente vai testar aí o alcance do YouTube, pra ver pra quantas pessoas esse vídeo chegou e em quais cidades esse vídeo está chegando O YouTube, ele é uma máquina de fazer dinheiro, se você souber trabalhar com o YouTube, postar vídeos Eu tenho os vídeos no meu canal postado de um ano atrás, que ainda me rendem dinheiro até hoje Porque assim, quando você é monetizado, tu vai colocar um vídeo hoje Enquanto ele estiver tendo visualizações, você vai estar ganhando dinheiro com ele E é isso que eu quero mostrar pra vocês aqui no canal da Adeline Camargo Ela já tem 853 mil inscritos e postou até hoje 1.200 vídeos, tá galera? Vamos dar uma lida na descrição dela aqui rapidinho Sejam todos bem-vindos ao meu canal, variedades, tal, 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 vamos crescer junto Ela mora nos Estados Unidos Então o canal dela é de 2019, certo? Tem 4 anos esse canal e já tem mais de 242 milhões de visualizações Vamos dar uma olhada aqui, o último vídeo que ela postou foi de 20 horas atrás Tivemos um pequeno problema no motorhome E já está com 78 mil visualizações Aí ela postou aqui há um dia atrás também, ó Atena quase pulou na piscina 113 mil visualizações E esse aqui de 2 dias com 128 mil visualizações Então galera, ela posta vídeo aqui todos os dias Esse vídeo aqui que ela postou por último aqui, ó Ele provavelmente vai ficar rendendo pra ela aí durante um ano Enquanto as pessoas vêem, ele vai ficar rendendo aí dinheiro, né galera? Porque as pessoas vão assistindo Quando dá mil visualizações O YouTube vai lá e paga um valor X pro criador de conteúdo, tá? O vídeo mais antigo dela é esse aqui, ó De 3 anos atrás Domingo curtindo de carro Já está com 12 mil visualizações Tem esse do passeio no parque de 3 anos atrás Então aqui foi o começo do canal dela, certo? O vídeo que ela tem mais visualizações é esse aqui, ó Mega achado Lá dos Estados Unidos, ó Já está com 4 milhões de visualizações Então só esse vídeo aqui, ó Rendeu pra ela uma boa grana E com certeza ainda rende Porque as pessoas vão nos vídeos mais visualizados E o algoritmo do YouTube acaba entregando Os vídeos que tem mais visualizações do canal Porque o algoritmo quer prender as pessoas dentro do YouTube Quanto mais pessoas estiverem assistindo Mais anúncio eles vão colocar Mais o YouTube vai ganhar E mais ele vai pagar Pro criador de conteúdo Vamos dar uma olhada aqui, ó No Social Blade Aqui eu tô aqui no Social Blade O site, tá galera? Ó, tem 1.202 vídeos 863 mil assinantes Tá quase aqui batendo 1 milhão de inscritos, né? Aquilo que eu passei pra vocês As visualizações já tá em 242 milhões de views O tipo do canal dela é do povo E a inscrição do canal é de 2 mil e... Tá aqui um pouquinho pra baixo Aqui, 2 mil e 19, né? Que a gente viu Um canal letra B Cresceu aí 5 mil seguidores nos últimos 30 dias, tá? Pelo site aqui, ó Os ganhos aproximados por mês O mínimo tá em 1.300 dólares E o máximo em 21 mil dólares, tá? Esse aqui é os ganhos pelo site, tá galera? Por ano aqui, ó Tá estimado entre 15.900 dólares A 254 mil dólares É muito dinheiro O canal dela pegou 5.295.000 visualizações nos últimos 30 dias E a gente vai fazer a conta por aqui, ó Sobre essas visualizações que esse canal teve nos últimos 30 dias, tá? 5.295.000 Então a gente pega aqui, ó 5.295 Colocamos 3.0 Que é a casa 12 milhões A gente vai dividir por mil É isso que você vai fazer aí no seu canal Você vai pegar o total de visualizações E vai dividir por mil Que é uma métrica que o YouTube usa, tá? Essa métrica se chama RPM A receita por mil Então você divide por mil, ó Repare que vai dar aquele número que tá aqui, ó 5.295 Porque já tá dividido no site Já tá dividido Como o canal dela é dos Estados Unidos Vamos colocar que ela ganha aqui, tá galera? 1 dólar a cada mil visualizações Eu não sei o ganho do canal dela Eu estou se espelhando no meu canal Então eu vou colocar aí o meu RPM 1 dólar a cada mil visualizações Então, lembrando que o YouTube Ele vai te pagar em dólares, tá? Que o YouTube é uma plataforma americana Então ele te paga em dólares E você faz a conversão aqui Pro real no Brasil, no caso Então dá 5.295 dólares, tá? Aquelas visualizações que ela teve 5 milhões de visualizações Vai render pra ela aí Aproximado, tá? Não é um valor exato É um valor aproximado 5.295 dólares, tá? Lembrando que ela mora nos Estados Unidos Então não vai ter a conversão Ela vai receber em dólares E vai gastar em dólares, né? Mas, se fosse aqui no Brasil Esses dólares daria quanto em reais? Então vamos dar uma olhada aqui, ó O dólar hoje tá 4 reais e 90 centavos Então a gente vai pegar esse valor Fazer vezes 4,90 Lembrando que o dólar oscila dia após dia Às vezes, essa semana passada Ele chegou a 5 reais e 5 centavos Agora ele já caiu aí pra 4 reais e 90 centavos Então quem é o criador de conteúdo Ele tem que aproveitar Quando o dólar tá em alto Pra fazer essa conversão Então 5.295 dólares Vezes 4,90 Vai dar um total de 25.945 reais e 50 centavos, tá? Aí tem que descontar aí Em média de 20 a 30% Sobre esse valor de imposto E o EF E as taxações que existem Mas esse é um valor aproximado aí E é um valor bruto Que o canal aí da Adeline Camargo Está ganhando aí Aproximadamente por mês, galera Então me fale se não é uma boa De uma renda extra, certo? Se você monta o seu canal agora Persiste nele Daqui durante 2, 3, 4 anos Você pode chegar nessa renda aí O que ela tá ganhando aqui, tá galera? E porque o YouTube Por mais ruim que seja o seu canal Você sempre tá ganhando inscrito Você sempre tá crescendo o seu canal Então o YouTube Se você levar ele como uma empresa Você ser um funcionário aqui do YouTube Com certeza Daqui 2, 3 anos A sua renda aí já vai Ultrapassar o que você ganha aí Trabalhando registrado, certo? Então galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostou? Já deixa o like Comente aqui embaixo Se você que tem algum outro canal Que você queira saber De renda extra Quanto ganha Que a gente vai fazer pra vocês Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau